A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora! Olá, hoje é o quarto dia de dezembro. E nós vamos para a nossa meditação através do nosso livro devocional Mesa dos Pães, volume 2. Hoje vamos ler o texto com o título Coloque em Ordem. Certa vez Deus disse a Tito Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Conforme o livro de Tito, capítulo 1, versículo 5 Essas mesmas palavras Deus fala a nós. Onde estamos, temos a missão de colocar tudo em ordem, ou seja, em acordo com a vontade e o padrão divino. Mas como colocar algo em ordem externamente, se nosso interior está em desordem? Primeiramente devemos colocar nosso coração em ordem, temos de submetermos nossos pensamentos, sentimentos e vontades aos mandamentos divinos, dando valor ao que Deus dá valor, mas rejeitando o que Deus rejeita. Colocar em ordem significa conhecer os princípios divinos escritos na Bíblia, aplicando-os em nossa vida diária. Quando colocamos nosso coração em ordem, automaticamente nossa família, nosso trabalho e nossa sociedade também ficam em ordem. Deus abençoe você e até amanhã! Deus fala com você?